Gente, agora que entramos no estado da Bahia, 10h47 da manhã, segunda-feira, estamos entrando aqui no estado da Bahia. Dormimos em Covelador Baradales, saímos às 5h da manhã e agora estamos aqui na Bahia, entrando na Bahia, né? É, já estou baleada já, as pernas doendo, as costas, mas vamos em frente, que atrás vem gente. Então é isso, gente, saímos de Paulínia dia 26, às 9h40 da manhã, passamos em Aparecida do Norte, dormimos lá em Aparecida do Norte, aí saímos no domingo, às 7h da manhã, dormimos em Covelador Baradales, aí saímos às 5h da manhã e estamos aqui na Bahia, entramos na Bahia às 10h45 e vamos seguindo, né? Dormimos em Feira de Santana, vamos dormir em Feira de Santana, se Deus quiser. Isso, aí vamos dormir em Feira de Santana, né? E vamos que vamos. Então vamos fazer uma paradinha aqui para ir no banheiro, né? Esticar as pernas. Agora estamos parados aqui, não sei o que aconteceu, já faz uns 10 minutos, né? Estamos parados aqui, antes de Vitória da Conquista, um pouco antes, né? Agora não sei o que aconteceu. Vamos esperar para saber. Então, olha, foi liberado agora o trânsito, né? Ficamos aqui mais de meia hora, não sabemos ainda o certo o que aconteceu, mas passou algumas ambulâncias aqui. Daqui a pouco a gente passa lá. Daqui a pouco a gente passa lá. Está bem devagar, para, libera, para, libera. Vamos ver o que aconteceu, né? Acho que foi. Ah, foi... Oxe, caminhão, ó, caiu tudo aí no chão, ó. O carro caiu. É. Ué. É a areia, será que é isso aí? É, foi caindo, né? E lá caiu o resto. É. Né? Ó. E por causa desse acidente, ficamos quase uma hora aqui nesse trecho. Ó, gente, estamos passando aqui em Vitória da Conquista. Só que a gente não está passando por dentro da cidade. Estamos passando por fora, porque é melhor o caminho, tá? Então, aqui nós... Pegou 230 reais de combustível, tá? Aqui ainda pertence à Vitória da Conquista. Olha, gente, tomamos um café aqui. Aqui, na pousada da... Del. Da Del. Um café muito bom, maravilhoso, hein? Aqui se chama Hotel e Pousada do Carreteiro. Né? Olha aqui, é em Pumbau do... Bahia. Da Bahia, viu? Se alguém passar por aqui, venham aqui tomar o café, porque é delicioso, viu? E a recepção também, maravilhosa. Obrigada. Assado e bode cozido. Então, já estamos chegando aqui, bem afogados da engaseira. Olha. Então, agora nós vamos procurar o endereço da Michele, né? Ela... Eu estou achando que é surpresa, né? Não sei se ela desconfia. Ela sabe que a gente vem, mas não sabe o dia. Então, vamos, então, procurar o endereço dela aqui. Por trás do cemitério. Aí a gente pergunta no bar do Curió, que ele fala onde que ela falou. Olha, colega. Onde é o bar do Curió? O bar do Curió? Sim. É por trás do cemitério. Lá embaixo? É, por trás. Você entra... Você entra por aqui, ó. Tá, à direita? Tá bom, obrigada, viu? Falou. Olha aí, eu acho que a minha mãe dela mora aqui, ó. Ah. Eu acho, eu acho que cresceu. Cresceu bastante. Aqui, ó, hospital? Aqui tem um hospital. Olha, cresceu bastante aqui, viu? Muito mesmo. Muito mesmo. Ginásio. Também faz muitos anos que eu não venho aqui, viu? Isso aqui era tudo mato. Era tudo mato aqui. E o depo... Ó. Aqui deve ser o quê? Um posto de saúde? Não sei. Aqui é o cemitério, né? Aqui é o cemitério. E fica por trás, então deve ser pra lá, né? O... É. Lá no Detran. Esse aqui é o... Cemitério. Esse aqui é o cemitério. Só tinha esse cemitério aqui. Quando eu morava por aqui, tinha só esse cemitério. O resto era tudo mato. Então, vamos ver agora, né? Por trás do... Por trás do... Depois do Detran... Cadê o Detran? Ixi. E agora? Olha aí. Ai. Ó. Vou perguntar de novo, né? Por trás do cemitério. Já passou. Já passou, Chico. Já passou. Pois é. Já passou. Acho que tinha que entrar lá, não era? Por trás do cemitério. Eita. Olha só. Vamos ver, então. Achar esse bar e perguntar nesse bar. Ó, um bar aqui, mas... Não é aí. O bar do Curioca. Nossa. Tem que... Ó, como a Divaner falou, que é pra mim gravar tudo. Tudo, 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 tudo. Que ela quer ver tudo. Ó, meu pai. Ela quer ver tudo. Por isso você perguntou, né? Você que falou com o fumbadinho, Vânia? Foi. Ai, engraçadinha. Ai, que saudade, meu Deus. Te amo. Te amo, cadê? Minha linda. Oi, mamãe. Abraça. Abraça, mãe. Oi, amor. Tudo bem? Tudo. Oi, Sofia. Sofia, tá aqui. Você aguenta. Sofia, tá tão feliz, hein, mãe? Oi. Oi. Que linda. Tá uma moça, hein? Aí a turma falava, não, aqui não tem essa rua, é travessa. É a rua da Bela Vista, né? Ela falou, é, rua Bela Vista, número 22. Eu ia bater aqui na porta aí. Mãe, quem que tá falando? Ela falou, peraí, é, rua Bela Vista, né, Camila? E vai bater na porta, ela tem mais surpresa aí. É. Aí, como não tava encontrando, aí o Chico falou, liga pra ela. E a mulher que se meio ficava morrendo, né? Aí eu liguei. A comadinha, o Vânia queria vir, sabe? Ah. Mas não deu pra ela vir, então. Não. Aí ela falou que era pra registrar tudo. É. Aí ela falou pra mim hoje. Ela disse que é pra mim mandar. Ela não viu as coisas, sabe? Que nós ia trazer. Ah, ela quer participar de tudo. Quer participar de tudo, ela falou. Eu vou. Sofia, cai na metade. Isso, Sofia. Sofia, dá tudo no fogo. Vai lá, Melissa, ajuda o fogo, Melissa. O que é a menina de força dessa casa? O que aconteceu? O que aconteceu? Se você quiser tomar açúcar, você vai tomar açúcar, café. Vamos, vamos ver. Vamos tomar açúcar, toma café com açúcar. Vamos. Vamos. Desde que seja café, né? Porque eu tomei uns aí pra trás, que foi chafé. É, café. Eu não tomo não, mas eu tomei café. É. Menina, que povo que vem nos café com a gente. Nossa, só água colorida. É como água de batata, né? É. Vai lá, Mel, ajudar. Olha, ela tá filmando. Vai dando tchauzinho. É, pra depois a madrinha, a sua tia. Ela quer ver tudo. Vai ver tudo. Eita, meu Deus. Pode, meu filho. Dá um tchau pra tia, Bifânia. Fala tchau pra ela. Tchau pra tia. E um beijinho. Oi. Eita, as moças lindas. Meu Deus do céu. É pra mim matar do coração, né? Ai, Jesus. Não, eu não vou chorar. Você já tinha comprado TV? Eu comprei só aí esses dias. É. Eu falei, eu vi. Eu falei, Chica, ela já comprou. Demorou muito pra gente ir. O que vocês falaram? Mãe, você se mostra, Chico, vai trazer um televisor. A gente vai pôr no nosso quarto. O painel. Meu Deus do céu. A tarde, ele tava o quê? Até ele trouxer o do domingo. É o bumbu. É o bumbu. É o bumbu. Meu Deus do céu. Então, ele trouxe até o painel que você pode ver. Meu Jesus. Quer a cortina? Ai. Mas porém, não dá o jeito. Cadê a outra, Chico? É duas partes, a cortina. Só tá uma aqui? Só tá uma, eu acho. Não, mas acho. É. Aí você, onde você vai pôr aí, né? Aí, Sofia. Você tá me puxando. É o quê? Fala. Fala. Eu peço que eu ia perguntar. Hã? O saco. Ah, sim. Os copinhos aqui. Pega o saco aí. Ai. Ó. Até a tampa da panela. Trouxe até a panela. Foi. Ó, trouxe uns copinhos pra vocês que foi do meu aniversário de 60 anos. Eu queria trazer a casa, né, Lissa? Trouxe um pra cada. Tem mais lá, viu? Linda, aquele aniversário de 60 anos. Foi? É. Pena que o pai da Elida morreu no mesmo dia, né? Foi no dia da festa, né? Foi. Pera aí. Ah, é mais pacote. Ela passou uma semana, só tá vendo pacote. E a gente tá até, né, Cícina? É. Não, vai ajudar. Não, vai ajudar. Ó. E eu que ia trazer outras coisas. Só que não trouxe porque não cabia no carro, né? Ia trazer um balcão. Um balcão? Um balcão de comércio. Mas não tinha como, não cabia. É pesado. Eu tenho que ir em cima de uma cama, trazer de volta pra cima. Ai. Vai por lá em cima da cama, essas roupas? É. Ah, uns pratinhos que eu trouxe. Eu tô feliz com uns pratinhos. É. Capelinho ou mais uns pratinhos? Dois pratinhos. E essas panelas eram da Dior, vocês viram? Era da Hélida. É? Era. Só que eles trocaram, eles mandaram fazer planejada a cozinha. Sei. E colocou um fogão elétrico. Aí não podia usar essas panelas. Tinha que ser de tripla, tripla, é, de inox triplo, né? Aí vai comprar a gente. É, aí eu trouxe essas panelinhas aí. Eu ganhei essas na minha tia, que vem de Cuiabá. É. Aí eu trouxe, mas tá boazinha ainda. Não é, Cícero. Desce o leite pra fazer arroz lá na... Tenho. Não desce, né? Tenho. Tá boa, acho. É boa essa panela. O santo de vidro. Eu tenho uma tia, ela só tá no rato surpreendido. Olha. Olha, mamãe. Ah, meu Deus. Olha. Meu Deus. Ele trouxe esse negócio aí. Mas tem que ter uma varinha pra pôr ele. Tem que pôr um negocinho na parede pra pôr ele. Mas aí é uma fase de madeira, né? É, ou um pedacinho de cano, alguma coisa que encaixe ele. Isso é. Que é de pôr uns vidrinhos de tempero. Tempero e o guardanapo, né? Tempero e o guardanapo. Aqui que encaixa. Era meu isso aí. Só que tá sujo, ó. É, eu tô aqui, ó. Não, é óbvio. Tá suco delinho, ó. Lindo as panelas. E o pedacinho que eu tenho já, né? Não é isso? Bem, né? Lindo a cícara. Muito linda. Eu tenho aquela ainda que você deu pra fazer a papa de Melissa. É? É, que a gente veio em um avião e teve que pagar 50 reais a mais. Acho que foi só da panela. Nossa! Quando a gente veio e passou. Nossa! 50 reais foi só da panela. Se fosse trazer essas coisas no avião... Então! Nossa, menina! Que bonitinho os quadrinhos das meninas. É, é daqui, ó. Olha! Né? Lembra? É, mesmo. Tá? Mas eu tava com essa coisa. E se eu fiz? Ah! Eu tava com a minha chiquinha aqui, né? É, dá pra ela. Eu vou pra gelar, que tem rápido. É. Tem um polenguinho também aí, né? Tem. Se quiser pôr na geladeira. Se quiser pôr na geladeira, né? O polenguinho. Que já... Mas ele... Ele... Ele vale até o dia... Esse aqui? Não, o polenguinho. A caixa de polenguinho. Tá embaixo. Não, tá? Eu pus aqui. Ai, eu fiz ele num canto. Ué? Eles não daram, não? Pergunta se ela viu a caixa de polenguinho. Você viu a caixinha de polenguinho que eu trouxe? Onde você vê que eu coloquei? Eu peguei ela lá do carro e trouxe. Será? É capaz que pôs na geladeira, né? Quem que trouxe as tantas coisas, Sofia? Quem é ela? Matíssima. Matíssima. Nossa, isso aí, quem? Como é o nome do vô? O Chicão. Eita, coitada. Olha, mãe. Deixa eu ver, né? Linda. O que você vê, a bruxinha? Vem dar minhas mudas. Linda, né? Uhum. Dá meu shot também. Olha aí, mamãe, com a roupinha. Dá meu shot também. Olha, que lindas. Gostou? Gostou, Sofia? Gostou, Sofia? Dá brigada, mamãe. Obrigada. Obrigada. De nada. Aí depois vão levar pra Paraíba, né? Também umas lembrancinhas. com as mulheres lá. Já quer provar? Já quer ficar com ele, é? Vamos provar? Pode. Já? Hã? Não, sim. Segundo? Sim. Não, ainda não. Os primeiros dentes que ela nasceu, ela tinha três meses. É? É que um ano começou a quebrar. Mas ela tá trocando os dentes já, não? Não. Não, né? É que quebrou. É que quebrou, né? Tadinha. Segura a calça. Segura. Ô, Michelle. Sofia, que lindo. Oi, amor. Dá em mim, será? Ah, mais uma coisa. Ah, Sofia, que linda é essa? Que coisa linda, meu Deus. Dois? Dois? Calça. É, pai. Por que eu tenho duas bolsas? Tem duas bolsas, mãe, agora. Tem. Duas bolsas. Tá em mim, hoje. Não, amor. É, eu tô. Aí, passa. Passa a senhora que dá pra você. 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 Tchau, mãe. Eu tô me brinca. Eu tô me brinca. Eu tô me brinca. Mas... Que lindo, hein? O cabelo da Lorena, né? Parece que tem luzes. É? Eu tava vendo outro cabelo de Lorena. Olha, Lorena. É? É. 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 É, mãe, guarda. Esse aqui também é de menino. Dá pra piretos. Tá tudo, tá tudo. Tá tudo. Tá tudo. É da menina. Menina, Lorena. Menina, Lorena, Rosa. Olha, comadre Dilvânia. Olha, comadre Dilvânia. As meninas estão aqui escolhendo as roupas que serve nelas, olha. Tá? Já estamos aqui, tá bom? Tá tudo bem. Graças a Deus, viu? Não, olha lá, vamos lá. Tá, vamos lá. Eu vou citar ele. O que é? Que é? Aqui é o papai, não tem. 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 Uma pizza, é? Humm. Vem pra ver. Aí, você, né? Não. Seu gelo, vai nela. Não. Seu gelo, vai nela. Está a Sofia na caixa. E aí, Sofia?